Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Em viagem pela Ásia, o presidente Jair Bolsonaro está na China. Pelas redes sociais, ele falou sobre o encontro com empresários chineses nesta quarta-feira em Pequim. Segundo o presidente, a conversa pode abrir a oportunidade de investimentos em áreas como agricultura e infraestrutura, que chegariam a bilhões de dólares. A reunião foi promovida pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff. É incrível o interesse no Brasil. Interesse em comprar mais, em vender mais, em investir no Brasil e as maiores companhias. Agora há pouco o presidente estava com o maior grupo da China e o maior grupo do mundo de infraestrutura. O Brasil precisa muito de infraestrutura. Parabéns, presidente. E a palavra-chave é confiança. O Brasil mudou para melhor. O ministro de Minas e Energia acompanha o presidente Bolsonaro na viagem a Pequim. A pasta segue negociando com os chineses. No setor de mineração, há empresas chinesas fazendo investimento no Brasil, principalmente na área de fosfato e nióbio e também de petróleo e gás, com explorações tanto no offshore quanto no onshore, em terra e no mar. E nós acreditamos que agora, com a abertura do mercado de gás, a China terá uma importante participação, principalmente na infraestrutura desse importante setor para a reindustrialização do país. E aqui no Brasil, o governo federal fez hoje um balanço das ações para melhorar o ambiente de negócios no país. Um levantamento do Banco Mundial mostrou que o Brasil recuou 15 posições no ranking que mede a facilidade de fazer negócios em 190 economias. De acordo com o último relatório do InBusiness, o Brasil ocupa a posição de número 124 entre os 190 países avaliados. Esse levantamento analisa, a cada ano, leis e regulações que facilitam ou dificultam as atividades das empresas. O Ministério da Economia reconhece a importância desses indicadores, mas destaca que eles ainda não refletem as ações que o governo federal já vem adotando para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, como a Lei da Liberdade Econômica e a Nova Previdência. Esse ranking foi feito com base em formulários preenchidos em fevereiro e início de março. E, portanto, não capturam praticamente nada do que nós já implementamos nos últimos meses. Nossa meta é para até 2022, no ranking, portanto, de 2023, chegarmos a estar entre os 50 primeiros do mundo. Isso é uma meta ousada, são 74 posições agora em três anos, mas nós estamos confiantes de que vamos chegar lá. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto